Pessoal, o barrilho de João Caçambar aqui já está na altura certa aí né aí ontem os meninos aí acabou de fazer a derradeira feia daquilo veio me dar uma força aí aí agora para não perder essa massa aqui eu vou espalhar ela aqui todinha até o canto, o tanto que ela der né vou botar três fios de arame desse daqui em cima arame farfado né é isto isso aqui eu trouxe para mostrar para o pessoal aí onde vou ver ali tem guardado e vou subir até 7,5 como o terreno aqui é meio ladeirado aí eu tenho certeza que a água aqui quando eu vim bater aqui ela não vai estar cheia lá né a derradeira feia da o nível está para baixo né está para baixo é é a madrugada de terreno né é aí eu vou dar mais uma subida aqui mais um pouco aqui para ver se a água chega mesmo ali naquela feia da lá no meio vai subir só a frente né é só a frente, até 7,5 né vou dar uma quebradinha aqui dentro ali na massa mais ou menos até aqui daqui para cima não o terreno já é mais diferenciado né mais ladeirado aí eu não vou mexer não era para nós até não rebocar hoje eu e o Antônio mas não deu para rebocar mais do tempo né porque não está para chuva está só para chuver se você que passa o reboco aí a chuva vem e desmancha né se eu desmanchar mais fica mal feito e arrepiado aí vai circular com essa arame por cima né vou circular vou fazer a roda dele todinho vou espalhar a massa aqui para passar um fininho vou passar uns dois ou três filhos né para ficar mais reforçado para ficar mais reforçado mais reforçado é ele é muito grande faz medo abrir né ele faz medo abrir nas emendas essa terra não essa terra vai chegar tudo no tronco aí mas a água é muito pesada né ela está escorada aqui ó já está a baseira vai ser essa aqui né aqui está garantido aqui acho que se tiver de abrir vai ser no recanto né nós vou botar umas estadinhas ali bater ali para reforçar os cantos né é isso aí e eu vou lá cuidar né aqui está bem baixo mesmo ai está mais baixo se der aqui vai dar rasinho lá atrás vai ai não tem como não ter essas arco nesse cantar não né até a boca no caba tem uma tabinha né e vai fazer sem taba mesmo né vou fazer sem taba uma taba era bonzinha caber feitinha né mas como é um negócio que não é para manter luxo é para tirar o estilato mesmo não queira é tanto luxo não né é é só para dar altura mesmo só para dar uma altura é tijolo furado se eles furam um tijolo meio fino a largura dele né é é é perguntou até que ele vai se disso mais eu hoje mas eu já laidei ele que ele já chora porque a mãe dele está com problema de saúde e ele está com obrigaçãozinha dele também né é é fez só dar uma força na ovenaria foi foi já dar uma força ele gravou também aqui que eu só que assisti ai o vídeo dele só procurar Antônio, Mendes e Freireiro com certeza é grava o que fazê agora o canalzinho dia não foi foi tá com uns dias poucos dias é um mulher trabalhador também que gosta de ajudar amassa o fio meio forte porque vai pegar melhor no arame né o arame vai aí dentro é? vai, deixa eu enxugar mais um pouco aqui para então pregar o arame quando tu é botando a gente volta eu só estou botando aqui o primeiro fiozinho de arame ó a maçã ainda está meio mola um pouquinho e está levantando mas isso aqui quando o cara vem dando o retoque por cima ele vai ficar pregado não tem como ele sair mais nenhum é o arame de seio que nós chamamos aqui né farfado farfado arame farfado eu sei que aqui eu acho mesmo para caixa d'água assim esse tipo de serviço aqui eu acho melhor do que ainda o o arame não, o regalhão né chama? tem os espinhos aqui sempre a massa pega mais o branquinho o branquinho é pronto aqui já vou botando essa filhadinha aqui vou botar menos umas duas ou três para então dar o cheirinho para a massa né botar três camadas de arame é, acho que umas duas rezóis vou botar até certo meio ali já vou botar outro aqui para depois eu já vim dando o retoque final né isso ai para a massa enxugar mais um pouco essa massa está boa não é não é tá bom de botar não manda aqui um pedacinho o cabra já vim dando o retoque né é isso ai agora eu vou dando o retoque final né já botei os dois filhadinhos de arame passei o primeiro aí deu um cheinho nele né não dá para ver que está em baixo essa massa aqui está saindo por baixo né é esse aqui já é o derradeiro né tem um mais em baixo outro mais em cima esse daqui eu já vou amarrar a cabeça do outro para subir até até o meio ali para dar uma quebradinha para encher igualzinho né como eu falei mas do jeito é o terreno do perna miladeirada vai resasar a minha aqui de qualquer maneira vai servir né dá um reforço né dá um reforçozinho não servir se tem muito caprichoso do pé para peixe né agora medir para a tarefa parece que vai ser meio diante aqui ah isso acho que sozinho embaixo tem jeito não tem olha lá embaixo como é que está escuro é mesmo já vem chuva ali agora meio dia em ponto certinho 12 horas né vou fazer esse resto de serviço também para comer tomar aquele banho e pegar aqueles peijãozinhos e maquetar por hoje né hoje é sábado também na verdade foi feriado né foi feriado é foi feriado é é o dia do trabalhador né é e o cabaqueiro não se liga não trabalha tanto tem tanto serviço que a pessoa nem se lembra que tem um feriado tem que tirar essa areia para fora né aí ficou foi ficou muita areia dentro não sei foi essa areia aqui eu estava até botando elas aqui um cheio mas o tom disse que não era muito bom não pode ser capaz de queira correr porque estava foi feito a olho né foi feito a olho né aí aqui agora só vai para segunda-feira quando elas tiverem mais secas né mais dez aí pega essa areia aqui e joga nos arredor para fazer o escoramento né vai lá para quarta-feira se Deus quiser nós botar para encher para ver o resultado né o bicho ficou grande viu ficou bonito viu ficou bonito viu ficou no grau se chegar a segurar é muita água viu mas aí é que nem diz a história Deus é quem sabe né isso aqui é uma tentativa que a pessoa faz e aí terminou mesmo? e aí pessoal terminei né quando tem acabando de terminar aí veio uma chuvada agora foi aí destruiu né destruiu o cara vê os pés d'água forte mesmo aí João Caçoma está dando uma alisadinha aqui para tirar essa manchinha mas vem mais aí viu tem mas é assim mesmo nós quer chuva né negócio de construção nós vamos ajeitando devagarzinho assim mas o principal da gente no Odesto aqui é chuva né é o que nós precisamos para plantar e tirar uma vinha do terreno né é João Caçoma vai dar aqui essa ajeitada vai arrumar umas lonas para cobrir né voltar as lonas é porque se acontecer de vir não destrói mais né e parece que a noite está prometendo na água está prometendo na água é vamos dar uma ajeitadinha até lá para então botar a lona um garampo ficou aí filho um garampo ficou aqui é bom a gente botar para baixo não vai pisar em cima não vai não está tapado não só que a gente não vai andar aqui não né e aí está correndo uma pila aí também o cimento bastante endurece agora também quando a água bate viu é vira uma garapa viu se eu tenho uma onda ali eu vou vir aqui para logo para não acontecer outra dessa né é se tivesse botado aí não tinha bagunçado né não tinha bagunçado não tinha dado esse trabalho todo né não trabalhando é só um uma brincadeirinha que nem diz assim é e aí 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 eu vou ter um pé também né é bom né foi no grau não foi foi bonzinho vai faltar o reboco tiro essa areia pronto é só amanhã amanhã ser um dia bem mistilado amanhã domingo eu vou dar uma trabalhadinha tem uma base umas dez horas aqui joga um pouco dessa areia para fora né é e quando for segunda-feira Deus é quem sabe nós não sabe do dia da manhã Aí nós vamos dar uma bocadinha por dentro, né? E pede daqui para sexta-feira, se Deus achar que nós merece estar vivo, Deus é quem sabe. Aí eu vou mandar comprar os tilapinhos lá, porque quando você chega aqui já está prontinho, né? Era para ir ontem, mas não deu certo? Não deu certo, é. Ficou para a próxima sexta. Está sexta. O Ninho estava meio doente. O rapaz estava meio achacado ali, não pôde viajar, né? Mas fica para sexta, é a mesma coisa, né? É. Não tem problema não, só viaja quando está certo. Então é isso aí, né? É, pessoal. Vamos pegar aqui com esse vídeo de hoje, pessoal. É um vídeo de quase de prender. Eu prender não, é uma meia sola, né? Mas dá para ajeitar as coisinhas dele devagarzinho. E até o próximo vídeo, pessoal. Até. Valeu. No outro dia, valeu, pessoal.